Olá, gente! Tudo bem? Tudo em ordem? Vou falar pra você de um concurso que já está na fase de prova, praticamente, quase, né? Que é o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Vou trazer os números aqui para que você perceba como é que é esse movimento do mundo dos concursos públicos para você perceber como é que está a concorrência também, tá bom? Fique até o final. Acho que você vai gostar. Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Couto, sou treinador de concurseiros, treinador de pessoas que têm interesse mesmo em passar na UAB, no Enem e em concursos públicos. Eu desenvolvi uma metodologia de aprendizagem, está toda aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o curso, tem os livros, tem uma série de coisas aqui embaixo, tem uma olhada. Ah, tem um livro aqui por R$9,90, só para você ter uma ideia. Vamos lá, então? Dê like, comente, vou ficar envaidecido e saber que você está por aqui. Direto ao ponto, sem enrolação e sem edição do vídeo. Você sabe, a Polícia Civil do Distrito Federal está aí com o certame aberto, a prova está para acontecer e ela, a Polícia Civil, a instituição, divulgou os números desse concurso público, que são muito interessantes e nos fazem refletir, mesmo que você não vá participar do concurso, nos faz refletir, nos faz ter uma ideia de como é que é esse mundo do concurso, como é que ele é e como é que está a concorrência também. Isso é importante para fazer com que você estude e estude antecipadamente sempre. Olha só. Foi divulgado e nós estamos hoje com mais ou menos, aliás, mais de 141 mil candidatos, 141 mil inscrições. De modo que, e por que isso? Por que tem tanta inscrição? E já vou falar na concorrência para você. É porque, primeiro, é a Polícia Civil do Distrito Federal que é uma polícia civil tida como uma polícia que remunera melhor. Em tese é isso. E também é uma polícia que tem um certo prestígio do Distrito Federal, talvez até por conta da proximidade do poder e uma série de coisas, talvez tenha até mais verba e uma série de circunstâncias. O salário de agente e escrivão, que são os dois cargos, beira aí R$ 9.400. Olha só, então. Para a gente, nós tivemos 88 mil inscrições. Para a escrivão, 52 mil inscrições. Sendo que a concorrência candidato vaga, hoje, para a gente, ficou em 148 candidatos por vaga e para a escrivão, 175 candidatos por vaga. É bastante coisa? É. Mas não chega a ser o top da concorrência, porque eu já vi concursos muito mais concorridos, ou vestibulares até, muito mais concorridos que esse aqui. é grande, a quantidade de pessoas é grande, 141 mil candidatos é grande, só que muita gente vai lá despreparada, muita gente vai lá de paraquedas, cai lá de paraquedas, achando que concurso público é um pouco de sorte, um pouco de chute, e não é. Concurso público é preparação, e preparação é sempre antecipação dos fatos, sempre é antecipação dos acontecimentos, antecipação dos estudos. Tá bom? Então, portanto, esse vídeo de hoje trouxe os números. Mais de 141 mil candidatos, para a gente, escrivão, que paga em torno de 9 mil e 400 reais, sendo que, para a gente, 88 mil concorrentes, escrivão, 52 mil concorrentes, e candidato vaga, para a gente, 148 candidatos por vaga, e, para escrivão, 175 candidatos por vaga. Fique de olho, fique esperto, estude antecipadamente, que daí dá resultado. Valeu? Obrigado por acompanhar o meu canal, estou envaidecido, um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri